Você quer gravar vídeos incríveis das suas aventuras, das suas viagens, mas não quer mexer naqueles programas complicados? Seus problemas acabaram! E aí galera, tudo sobe tranquilo? Eu sou o Daniel Cajal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever, deixar seu comentário aqui. E hoje eu vou acabar com um problema que a maioria da galera que começa a editar vídeo tem. Programas complicados de edição. Eu vou mostrar pra vocês agora o lançamento da Wondershare, que é o Filmora X. O Filmora X, ele junta vários mundos de edição de vídeo. Ele primeiro tem um programa super simples e intuitivo de montagem. Depois, ele tem uma parada muito fácil de mexer na parte de animação, de letterings, onde você põe as escritas do seu vídeo. E também, você pode editar o áudio dos seus vídeos, que é uma coisa muito importante. Todo filmmaker profissional sabe como é importante você botar áudios e efeitos sonoros nos seus vídeos. Grandes vantagens do Filmora. Primeiro, o preço. Ele é muito barato. Você tem alguns planos que eles disponibilizam, mas todos eles são com preço muito em conta. Segunda vantagem. Você já vem com trilhas sonoras dentro dele. Então, você não precisa ficar buscando trilhas sonoras em outros sites, porque ele mesmo já te disponibiliza trilhas sonoras e efeitos sonoros também. Terceira vantagem. Ele é muito intuitivo. Então, tudo que você precisa, ele já tem ali e de fácil acesso. E caso você tenha alguma dificuldade, ele também tem um canal no YouTube em português para você se inscrever, como eu vou mostrar para vocês agora. Tem vários vídeos aqui com dicas super importantes para você mexer em português. Você não precisa fazer uma grande pesquisa na internet para chegar no resultado que você precisa. Vamos deixar de enrolação e vamos mostrar agora como é esse programa, para vocês verem que é realmente intuitivo e muito legal. Como vocês podem ver, a minha timeline já está montada. É muito simples. Então, é só você dar dois cliques para importar qualquer arquivo. Um vídeo qualquer. Open. E depois, se você quiser botar ele na sua timeline, é muito simples também. Você vai selecionar o pedaço que você quer, dar um I, ir um pouquinho para frente, botar o O, já está selecionado. E você desce para a sua timeline o pedaço que você quer do vídeo. Já está feito e o vídeo já fica aqui. Bom, esse vídeo aqui eu vou descartar, porque a minha timeline já está montada. Eu já montei ela aqui para mostrar para vocês algumas das funcionalidades que me chamaram muito a atenção. A primeira funcionalidade é o Motion Track. Galera, Motion Track, para quem está habituado a mexer com edição de vídeo, está ligado que é uma parada meio complexa e meio chata de fazer. Às vezes você precisa entrar em outro programa para poder fazer, para depois transferir para o programa onde você está editando o vídeo. Então, aqui você já tem tudo dentro do próprio programa. Então, eu vou pegar uma cena aqui que tem a minha digníssima esposa andando na praia, dona Agatha Cipriani. E olha só que tranquilo que é fazer isso. Eu clico com o botão direito, vou aqui embaixo em Motion Tracking. Clico nele, aí vocês podem ver que já tem aqui um quadrado com mais no meio, que é onde eu posso selecionar o que eu quero que o programa faça o traqueamento. Então, eu vou selecionar a Agatha. Como vocês podem ver, é muito simples. E eu só aperto esse botãozinho verde aqui, Start Tracking. Então, depois que você aperta o botão, o tracking já está feito. Então, se eu apertar a barra de espaço aqui agora, você vai ver que o quadrado com mais ali no meio vai seguir a Agatha onde ela for. Então, o tracking já está feito de uma maneira muito simples e vocês viram, em dois cliques. O que eu faço com esse tracking? Qualquer coisa. Se eu quiser, por exemplo, botar o nome da Agatha aparecendo e que fique ali se mexendo com ela, eu consigo fazer através disso. Pega um texto qualquer aqui. Vou até pegar um aqui que já tem um pouquinho de animação para vocês verem o que eu estou falando. Aí eu vou mudar a posição dele também. Vou botar um pouquinho mais para cima. Então, agora eu posso mexer nos textos. Então, eu clico aqui no texto. Agatha Cipriani. Alagoas. Então, agora vocês viram que eu fiz o Motion Tracking. Então, agora eu vou pegar e selecionar esse texto que está ali e vou pedir para ele seguir o tracking que a gente fez. Então, agora vocês vão ver que o próprio texto vai começar a mexer junto com a Agatha. Outra coisa muito legal que tem em vários programas de edição profissional é o Keyframing, que é os pontos onde você mostra para o programa o que ele deve fazer com a imagem em cada momento do vídeo. Então, eu vou pegar em animação, customizar. E aqui eu tenho a escala e opacidade. Então, eu vou mexer na escala do vídeo agora. Então, aqui eu quero que ele comece em 100%. Então, eu vou adicionar um Keyframe aqui nesse ponto para ele ficar em 100%. E depois eu vou lá para o final dessa imagem para selecionar de novo outro Keyframe. E aqui eu vou aumentar essa escala em 150%. Então, eu vou melhorar um pouquinho a posição porque ele está cortando um pouco a minha cabeça. E pronto, o programa já entendeu de que eu quero que ele comece no ponto A em uma posição e no ponto B ele termine em outra posição. Então, você pode ver que ainda aparece um desenho aqui embaixo na tela mostrando isso com uma seta. E esse tipo de gráfico que ele mostra, tão intuitivo que mostra o que você está fazendo em cada pedaço, não são todos os programas profissionais que tem. Então, você precisa entender bastante e lembrar de tudo. Nesse caso aqui, a gente já tem tudo na cara, as informações do que a gente está fazendo. Eu vou mostrar para vocês agora esse pedaço como ficou. Vocês podem ver que o número começa a aumentar gradativamente conforme a imagem vai mexendo. Agora eu vou mostrar para vocês um que, na minha opinião, é uma das coisas mais legais que tem. Porque eu sempre perco bastante tempo fazendo isso nas minhas edições. Que é você nivelar o áudio da trilha sonora com o áudio das falas. Então, cara, isso é muito fácil de fazer. Isso é o áudio ducking. O que quer dizer isso? Também não sei. É verdade. É verdade. Áudio ducking. E o que quer dizer isso? É uma espécie de mergulho que ele faz, assim, sabe? Se for traduzir literalmente, fica isso. Mergulho. Mas não é mergulho. É você equalizar a trilha sonora com a fala. Então, ele automaticamente vai entender de que a fala precisa ficar mais alta do que a trilha sonora naquele determinado momento. Então, por exemplo, eu vou selecionar o áudio aqui agora, clicar com o botão direito e botar em Adjust Audio. Daí, logo de cara, você já vai ver essa função aqui, ducking. Então, é só clicar nela para habilitar. E aqui eu posso botar se eu quero forte, fraco ou médio. Nesse caso aqui eu vou deixar em médio, 50%, e vou dar o OK. Vocês repararam que quando eu habilitei ela, automaticamente o espectro, que são essas linhas que ficam ali embaixo na trilha sonora, já diminuíram? Dá uma olhadinha. Eu vou desabilitar e o áudio subiu. Então, eu vou habilitar e o áudio desceu. O programa já entendeu de que onde ele fala, eu quero que diminua o áudio. Então, agora vocês vão ver que quando eu der play, a trilha sonora vai baixar naquele momento, e quando ele terminar de falar, ele já vai subir de novo. É alusivo à Guerra dos Cabanos, que é um negro escravo, um índio, que é um nativo, e um senhor de engenho português. Cara, isso eu achei incrível, porque é uma coisa que eu realmente perco bastante tempo quando eu estou editando os vídeos. Temos uma outra função aqui que é muito legal também, que é o estabilizador. Então, às vezes a gente não tem um gimbal, a gente tem uma câmera ali que talvez esteja meio trêmula, alguma imagem ali que a gente não tenha gostado muito da movimentação. A gente consegue corrigir isso com a estabilização. Você vai selecionar o vídeo e vai habilitar aqui a estabilização, aqui ó, Stabilization, deu ok, e ele vai renderizar o vídeo para estabilizar. Então agora, como vocês podem ver, o vídeo está estabilizado. Além de super intuitivo, galera, o programa é customizável. Então, se eu quiser customizar os atalhos que eu uso no meu computador, eu posso fazer isso. Se eu quiser mudar para modo claro ou modo escuro, eu também posso mexer. No caso aqui, por exemplo, eu estou mexendo no modo escuro, na minha opinião é mais agradável aos olhos, como eu passo muito tempo na frente do computador, eu gosto da tela no modo escuro. Além dessas funções que eu mostrei para vocês, ele também tem transições, tem efeitos de áudio, tem muitas coisas legais. Tem uma coisa que eu achei impressionante também, que ele pega e copia as cores de uma imagem e passa para outra. Então, de repente, se você tem aquela imagem que você gostou daquele filtro de cor, daquele preset, você tem como copiar aquela cor para dentro do seu vídeo. Isso eu achei incrível. Então, galera, Filmora é um programa que eu realmente recomendo para vocês. Ele é barato, ele é intuitivo, ele é super fácil de usar, ele é customizável e tem todas as transições, todas as coisas que a gente gosta de usar atualmente, está dentro desse programa. Então, super recomendo, pode baixar, pode dá-lhe. Se você tem GoPro, se você tem aí o seu celular, vai ser um ótimo programa para você começar. Barato, isso é muito importante, galera, porque muitas vezes você não tem como pagar uma mensalidade de sei lá quantos mil reais. Você não tem como comprar uma licença que custa o olho da cara para usar os aplicativos. Você tem um programa que tem tudo o que você precisa, incluindo trilha sonora que você não vai se preocupar quando você postar o seu vídeo. Tudo em um programa só. Então, se inscreve no canal da Filmora, baixa ele e me agradece depois, hein? Muito obrigado e até a próxima. É alusivo à Guerra dos Cabanos, que é um negro escravo, um índio, que é um nativo e um senhor de engenho português. É alusivo à Guerra dos Cabanos.